Oi gente, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar um desenho comigo enquanto eu respondo algumas perguntas de uma caixinha que eu coloquei no Instagram. A ideia na verdade era pra ter gravado o processo do desenho comigo 23K, mas eu esqueci de gravar, então já foi, mas eu vou desenhar assim, na verdade pintar com vocês essa ilustração que eu tô fazendo. Foi uma sugestão de uma pessoa lá que eu abri uma caixinha perguntando sugestões de desenhos meio que sem compromisso e a minha pessoa falou terrário e aí eu resolvi fazer, que é tipo, na verdade parece mais um pote de, tipo, sei lá, de doce de leite do que um terrário, mas sabe do que aqueles redondos assim, só que a ideia é ser um terrário com plantas e com personagens meio mágicos dentro. Eu já comecei a pintar, como dá pra ver, mas eu vou continuar pintando aqui enquanto eu gravo. E eu vou respondendo as perguntas que tiverem aqui, então, deixa eu só ver onde eu tava. Quando é uma composição muito cheia assim, eu gosto de nomear as camadas, porque senão fica muito bagunçado. Eu sempre escrevo errado, ar, ar. Tá, acho que eu vou fazer essa suculenta aqui. Porque assim, é difícil desenhar e falar ao mesmo tempo, respondendo perguntas, mas vou tentar. Eu acho que essa ilustração eu tava fazendo... Eu tô parando de usar um pouco aquele método de blocagem com aquarela, só porque demora um pouco e às vezes não fica tanto, não faz tanta diferença. Tô fazendo direto já com a cor. Vocês vão entender, não sei se vocês acompanhavam o jeito que eu fazia, vocês vão perceber a mudança. Mas eu já faço direto com a cor. Antes eu fazia com branco e depois pintava, blocava e pintava com... Com um brush de aquarela, né? Deixa eu já ver a primeira pergunta aqui. A primeira pergunta é... Qual o seu maior objetivo como ilustradora e na vida? Amo suas ilustras. Obrigada. Acho que o meu maior objetivo como ilustradora... Tipo assim, eu vejo ilustradora e artista como coisas diferentes, né? Ilustradora eu vejo mais como trabalhar pra pessoas, tipo, trabalhar pra empresas, trabalhar pra pessoas. E artista eu entendo mais como um crescimento meio pessoal, assim. E eu acho que eu sou as duas, tenho bastante trabalho autoral, mas também gosto de trabalhar pra empresas, porque... Ah, dá uma renda, assim, né? Boa e também dá reconhecimento. Então eu acho que, tipo, o maior objetivo como ilustradora, que seria trabalhar pra pessoas, assim, Seria trabalhar pra umas empresas maiores, pra ter mais reconhecimento de... Ah, de pessoas que não necessariamente estão me acompanhando, assim, pelo Instagram. Pessoas que não me conhecem, talvez passar a me conhecer por eu ter... Ah, trabalhado pra uma empresa maior. Opa. Fiz na leira errada. Não sei o que isso acontece. E também, tipo, fazer projetos pra... Não sei, projetos numa temática que eu acredite, assim, que seja foda, sabe? É... Eu acho que seria isso. E também, tipo, na questão mais prática, ganhar mais e trabalhar menos. Porque eu trabalho... Trabalho muito. Não ganho pouco, mas eu ralo muito pra ganhar o que eu ganho, entendeu? Pra conseguir manter... Pagar as contas e manter a minha qualidade de vida, assim. Então acho que é isso. E, pessoal, eu acho que... Não sei, sempre tá, tipo, feliz, assim, com o que eu tô fazendo. Nunca me estagnar, entende? Eu não gosto de estagnação. Eu sou uma pessoa que gosta de sempre estar crescendo. Não necessariamente preciso estar mudando, sabe? Em mudança. Mas eu gosto de sempre estar crescendo. E eu não gosto de ficar parada. Por isso que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Várias pessoas falam, tipo, Nossa, você faz muita coisa. E sim, eu faço. Mas é porque eu não gosto de ficar parada. Então eu acabo... Ah, pensando, tipo... Sei lá, eu sempre tento estar fazendo alguma coisa. Sempre estar ativa. E como, tipo... As coisas que eu gosto de fazer... Meus hobbies acabaram virando minha profissão. Parece que eu só trabalho, mas... Eu não acho que eu só trabalho, sabe? Eu faço bastante coisa... Tipo, as minhas coisas autorais... Eu não considero... Óbvio que é um trabalho, porque... Tô postando na internet... Pras pessoas verem e tal, mas... E, tipo, isso gera mais trabalho. Tipo, é um jeito de... De divulgar também. Mas eu... Sinto, tipo, que é um lazer, assim. Por exemplo, essa ilustração não é pra nenhum cliente. Não é pra nada, assim. E eu me sinto bem fazendo, sabe? Eu não me sinto, tipo, cansada. E eu sei que não tem... Essa pressão de eu terminar logo. De prazo. Sei lá. Então eu fico mais... Mais de boa. Nossa, já me perdi. Eu nem sei porque eu tô falando isso. Deixa eu ver... Outra pergunta aqui. Nossa, é muito difícil desenhar e responder coisas ao mesmo tempo. As pessoas que fazem lives no Twitch, mano. Eu sei que tem um pessoal que... Não conversa, né? Durante a live. Eu faço lives só, na verdade, grava a minha tela. No grupo do Discord pra assinantes. Eu tô querendo fazer. Tipo, esse daqui é uma suculenta. Sabe aquelas suculentas que são literalmente suculentas? Meio gordinhas, assim. E eu queria passar esse efeito. Então eu acho que eu vou tentar fazer, tipo, um... Um brilhinho, assim. Não sei se vai ficar legal. Talvez eu vou tentar... Não sei se vai ficar bom. Eu vou tentar desfocar. É, eu acho que ficou melhor. Porque eu achava que... Eu acho que só um pra sim ficar muito forte. Tá, deixa eu ver outra pergunta aqui. De onde você veio? Tipo, que cidade? Eu achei engraçado porque... Eu acho que às vezes as pessoas acham que... Eu não sei. Porque eu sou descendente asiática. De japoneses, no caso. Eu vim de algum outro lugar, mas... Eu sou de São Paulo. Moro em São Paulo. E... É, quer dizer. Sou de São Paulo. É, nasci em São Paulo. Moro em São Paulo. Eu sempre morei na região do centro, assim. Então é bem São Paulo mesmo. E meus avós são imigrantes. Imigrantes japoneses. Então eu sou da terceira geração. Nossa, mano. É muito difícil conversar enquanto desenho. Ó, eu tô fazendo agora uns arbustinhos. Que eu fiz mais pra volume aqui. Colocar um... Talvez um pouco mais escurinho aqui atrás. E aqui fazer um voluminho. Tá. A minha tela, eu tô gravando da minha mesa display. Então, por isso que a disposição da mesa tá um pouco diferente. Geralmente o meu pincel fica aqui. Mas como a tela display é um pouco menor, eu tenho que colocar aqui. Senão não dá pra ficar vendo. Então, só esclarecendo aqui. Deixa eu ver outra pergunta. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? É... Não sei. Eu acho que, tipo... O meio... Tipo assim, o meio tempo. Não o meio tempo. Tipo, na metade. Porque assim, na verdade, eu comecei a desenhar faz muitos anos. Eu desenho desde, tipo, 2014. Que foi o terceiro ano do colegial. Que foi quando eu comecei a desenhar de fato, assim. Então eu desenho desde aí. Só que era meio hobby. Tipo, eu fazia totalmente sem... Sem nenhuma expectativa. E eu sinto que depois que você coloca uma expectativa, fica mais difícil, né? Mas eu comecei a desenhar sem expectativa, assim. E... Fui indo. Eu tinha um... Um blog na época, né? Que blogs estavam bem na moda. Eu tinha um blog. Aí tinha, tipo... Os leitores. E eu postava lá. Era meio... Sei lá. Totalmente... Um espaço seguro, assim. Então eu não tinha medo de julgamentos. E eu não tinha intenção também de... Trabalhar com ilustração. Porque na época eu tava tentando entrar na faculdade de design. Eu achava que eu ia fazer design mesmo. Então foi... Foi isso, né? Eu fui construindo meu público online pelo blog. E sem nenhuma pressão. Diferente de muitos artistas hoje em dia que eu acho que... Muitos ilustradores, né? Hoje em dia que eu acho que já começam querendo fazer sucesso. Tipo... E é muito difícil você lidar com a frustração de não conseguir fazer sucesso tão rápido. Porque se você para pra pensar, 2014 pra 2021... Dá sete anos, né? Então eu tô sete anos online já. Não necessariamente trabalhando com ilustração, mas tendo uma presença online. E aí do nada as pessoas querem, tipo... Ter mil seguidores. Sei lá, um milhão de seguidores. Um milhão não, né? Vocês entenderam, pode dizer. Mas de um dia pra outro, assim... Se não consegue, fica frustrado. E eu acho isso muito triste. Mas aí foi indo assim... Meio sem pretensão. E... Eu, na verdade, assim, né? Eu entrei na faculdade... Ah, estagiei, né? Com design. Eu vi que não era exatamente isso que eu queria. Mas também não... Não tava infeliz sendo designer gráfica. E... Só que aí eu comecei... Na faculdade eu descobri a tatuagem. E vi que ganhava bem. Comecei a tatuar. E meio que virou a minha carreira, assim. E teve vários altos e baixos na tatuagem. Porque... É difícil, né? É um negócio difícil que exige técnica. E às vezes eu ficava muito frustrada, assim. Até hoje, depois de três anos tatuando... É que assim, agora eu vou parar de tatuar. Mas até as últimas tatuagens... É uma coisa difícil. Tipo, sempre quando você vai trocar de máquina... Testar alguma agulha nova... É uma coisa... É uma coisa difícil, assim. Porque é muito chato quando tem que retocar. Eu me sentia muito mal, assim. Porque eu pensava... Nossa, o cliente já... Teve que sofrer, né? Tipo, sei lá... Dói, assim, né? E eu errei. Eu não que errei, né? Tem mil fatores que levam a um retoque. Mas... E eu, tipo... Vou ter que retocar de novo, entende? E aí eu ficava muito frustrada... Quando eu tinha que retocar. E... Acontece sempre, assim. Até com tatuadores profissionais... Acontece a necessidade de um retoque. Não é como se fosse... É... Uma coisa ruim. Às vezes o cliente não cuidou bem. Às vezes a tinta não aderiu. Tipo, mil fatores, né? Mas aí eu me sentia muito mal. Então... Eu já tive várias... Ah, já tive várias fases ruins na tatuagem. De achar que... Eu não era muito boa. E isso foi um dos motivos também de eu querer parar de tatuar. Tipo, eu não queria mais me sentir assim. Porque não importa, assim, o quão as pessoas gostavam do meu trabalho. Sempre quando... Dentre, tipo, dez tatuagens... Uma... Eu precisava retocar. Eu já me sentia muito mal, sabe? Eu já... Achava que eu tinha feito coisas erradas. E sei lá o quê. E foi um dos motivos que eu resolvi parar de tatuar. Tipo, essa pressão. Pela perfeição. Pelo traço perfeito. Como se a gente fosse um robô. Acho que essa foi uma parte muito difícil da minha carreira. Mas não foi... Não tem a ver com ilustração. Porque fazer os desenhos pras tatuagens... Eu gostava bastante de fazer flashes. E eu não tinha muita dificuldade com isso. Tipo, eu conseguia fazer flashes super rápido. A maior dificuldade mesmo foi na técnica da tatuagem. E eu acho que... Eu sofri muito com isso, assim. Com a pressão... Ah, de clientes chatos, sabe? Que acham que a gente tem que ser uma máquina. Sendo que, tipo... É um mano mexendo numa máquina, sabe? É... Isso foi uma fase difícil da tatuagem. Eu acho que da ilustração... Eu não... Eu não sinto que tive muitas fases difíceis. Porque como no começo eu levei super... Na brincadeira, entre aspas, assim. Eu não tinha pretensão de trabalhar com isso. E depois que eu quis trabalhar... Que foi, literalmente, ano passado. Que eu realmente investi, né? No meu trabalho como ilustradora. Eu já tinha um público mais formado. E não... Pelo menos assim... Ainda bem, não tá sendo difícil. Eu conseguir trabalho, sabe? É graças a esses sete anos na internet, eu acredito. Não é também como se... Do nada, assim. Mas como antes eu fazia, tipo... Encomenda... Pra pessoas físicas super... Ah, super sem pressão, assim. Sabe? Eu cobrava um valor baixo. Eu não tava muito aí pra fazer uma... Viver disso, sabe? Eu não tava achando que eu ia viver disso. Então eu não tive essa dificuldade nesse sentido. Que muita gente tem, né? De não ter emprego e tal. Na área da ilustração. E... Que mais? Eu tô fazendo aqui um... Agora eu gosto muito de usar o laço Tulle pra fazer umas formas. Pra eu... Preencher aqui com... Um ruidinho, uma textura. E só dar uma sombra, sabe? Sem ficar muito forte. Aí eu arrumo com... Um pouquinho aqui de borracha também. Pra não ficar com essas partes fora. Então, como eu que tava falando, eu já tive várias carreiras, né? Tipo, tudo artísticas, mas tipo, a carreira de tatuagem é totalmente diferente da carreira de ilustração. A carreira de negócios, né? Empreendimento, que é a minha loja. É totalmente diferente também de trabalhar como ilustradora. E aí eu acho que, pra loja, foi difícil antes também. Tipo, na verdade, tudo deu certo. Uma das poucas coisas que deu certo na pandemia, né? Minha carreira. Porque eu acho que a loja deslanchou na pandemia. Porque as pessoas também não tinham muito o que fazer e acabavam comprando. E outro motivo é porque, como eu parei de tatuar durante a pandemia, eu consegui investir meu tempo mais na loja e nas ilustrações. E por isso que acabou deslanchando. Tipo, não foi por causa da pandemia, mas... Tipo, não foi pelo fato das pessoas estarem trancadas em casa, mas foi pelo fato de eu ter mais tempo pra investir nisso. Enquanto antes eu passava o tempo inteiro na tatuagem. A tatuagem demandava muito tempo de mim. Então, foi difícil no começo, quando eu não investia tanto na loja. Tipo, não adianta nada, né? Eu não investia e eu queria que gerasse venda. Tipo, não faz sentido. Mas eu ficava um pouco frustrada com isso. Porque eu achava que... Ah, sei lá. Ficava frustrada, mas na verdade o erro era eu não... Ah, não investi meu tempo nisso, sabe? Como deveria. E aí eu ficava... Ah, acumulando estoque. Eu ficava meio triste por causa disso. E agora... E também não tinha tanta noção de negócio. E agora que... Já tô me familiarizando mais. Eu tô um pouco mais segura. Mesmo que não vende tudo de uma vez. Eu sei que vai vender. Sabe? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Qual foi o melhor momento da carreira? Eu acho que tá sendo agora, assim. Tá sendo... Esse ano especificamente. Porque ano passado eu sinto que eu cresci bastante como ilustradora e como a loja. Que nem eu falei, né? Por causa da pandemia. Mas eu não tinha muito controle do que eu tava fazendo. Tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo. E agora, esse ano, eu resolvi... Eu resolvi ir atrás das coisas. E tentar entender mais de tudo, assim. Então eu sinto que melhorou muito. E tá sempre crescendo mais. A partir de agora, assim. E eu tô conseguindo uns trabalhos pra uns lugares que eu nem... Nem acreditava, assim. Que fosse conseguir. Uma dessas coisas que eu falei, né? De... Meu objetivo como ilustradora é trabalhar pra uns lugares grandes que eu acredito e tal. E esses dias eu consegui uma coisa muito legal. Que eu não posso falar ainda. Mas espero que... Ó, a gente tá na metade do ano. É, até... Ah, deixa eu desligar isso. Pera, eu acho que eu vou... Tirar o som aqui. E eu espero que, até o final do ano, eu já tenha conseguido muito mais trabalhos legais iguais esses. Igual a esse que eu consegui. Então eu acho que o melhor momento da minha carreira vai sendo agora também. Porque eu tô priorizando isso e eu tô me... Ah, eu tô investindo. Tô fazendo curso. Tô fazendo consultoria. Tô investindo na plataforma da loja. Na plataforma do site. Tipo... Infelizmente, requer dinheiro, né? As coisas. Senão não anda. Tipo... O start inicial, você não precisa de tanto dinheiro. Tipo, eu não acho que você precisa de um... De uma super grana pra investir no seu trabalho ou no seu negócio de primeira. Tipo, no começo eu fazia tudo com o que tinha. Eu pegava... Peguei a mesa mais barata, né? Tipo... Normal. No começo de carreira, você não vai investir grana nas coisas que você nem tem certeza se você vai fazer no futuro. Tipo, você nem tem certeza se você quer virar ilustrador direito e você vai investir numa mesa mó cara, sabe? Não entendo algumas pessoas que querem fazer isso, mas... Eu não investiria numa mesa cara se eu não soubesse com certeza que eu ia ser ilustradora ou tipo designer, sei lá, que usa mesa. E que isso vai pagar o custo da minha mesa e que vai pagar minhas contas. Eu tô fazendo umas flores aqui que eu nem sei direito o que que é. Mas, ó, eu tô colocando esse branco na ponta porque eu acho que dá um contraste mais legal com... É tipo uma casa tronco, assim, né? Numa árvore. Porque ela também é meio rosa. Nossa, já tá dando 20 minutos de gravação. Eu não quero deixar esse vídeo super longo, então eu vou... Acho que responder mais uma. Qual o primeiro passo que deu para ter a loja? Eu acho que é uma pergunta um pouco difícil, assim, tipo... Porque eu comecei a vender coisa antes de pensar em ter uma loja mesmo. Eu comecei vendendo... Eu comecei vendendo camiseta. Eu acho que lá no Facebook, não lembro direito. Eu acho que foi no Facebook, depois no Instagram. Na DM, sabe, tipo, meio que na DM, assim, tipo, não tinha um site. E aí depois eu comecei a fazer um site no Ilúria, que é uma plataforma... Ah, que é muito boa para iniciantes, na minha opinião, porque é barato. Ah, é, porque é barato e, tipo, fácil de eu entender, mas eu não uso mais ele agora, porque eu acho que atende minhas necessidades agora. Mas eu acho que o primeiro passo foi eu fazer os produtos. Tipo... É que eu fiz super, assim, sem pesquisar direito. Tem pessoal... Eu tenho um tipo de mentoria, né? No meu clube de assinaturas e tem um pessoal que tá super planejando a loja, o que eu acho ótimo. Mas eu fiz sem planejamento nenhum. Porque não era a minha intenção. Ter uma loja, sabe? Tipo, mas assim, entendo que as pessoas que já são mais velhas... Mano, eu tinha 17 anos. Pessoas que estão mais velhas e já sabem que querem fazer disso um empreendimento, é super importante pesquisar, né? As coisas. Mas como eu era super nova, não queria, não sabia nada de nada, fiz super sem pretensão nenhuma. E fiz os produtos, vendia informalmente. E... E depois eu abri a loja no Ilúria. Tipo, acho que esses foram os primeiros passos que eu fiz. Mas eu não acho que deva ser o passo das pessoas que querem ter uma loja mesmo. Porque... Foi meio... Whatever, assim. Essas coisas que eu tô fazendo aqui, de fazer tipo uma sombrinha, eu tenho um tutorial que eu deixei nos destaques. Que é basicamente o que eu faço aqui. Quem quiser ver. Eu acho que... Ó, não fiz muita coisa nessa gravação, mas... Eu acho que eu vou fazer mais um pouco. Deixar em câmera rápida pra colocar pra vocês. Acompanharem um pouco mais o processo. Mas é isso. Eu espero que tenha sido divertido. Essa conversa curta. Curta só que já com 25 minutos. Sobre um pouco da minha carreira. E... Todos os links estão na descrição. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu aceito sugestões de vídeos diferentes de estúdio vlogs. Porque geralmente eu gravo mais estúdio vlogs. Tipo, eu posto mais estúdio vlogs. Só que eu queria fazer uns vídeos diferentes pro canal. Porque eu acho legal que seja um... Porque eu acho legal que é uma plataforma que vocês conhecem um pouco mais sobre minha rotina. E desmistifica um pouco a profissão de ilustradora. Então deixem nos comentários sugestões. E é isso. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto